Olá, amigos e seguidores. Venho cá fazer este vídeo porque todas as semanas aparecem pessoas a colocar perguntas legítimas, dúvidas legítimas relacionadas com a urticária. E uma das perguntas que me surge mais frequentemente e ultimamente são pessoas, têm aparecido bastantes pessoas a dizer que o médico lhes disse que a urticária que elas têm é de origem genética, não é? Ora, bom, e venham-me perguntar se isso é possível e sendo de origem genética, não é? Urticária de origem genética. Reparem bem no termo. Urticária de origem genética, se é possível curar a urticária, porque o médico diz que sendo genético não é possível curar. Ora, bom, é verdade que existem urticárias que derivam de doenças genéticas, mas não existe urticária de origem genética. Vou explicar isto muito bem para estas pessoas que estão tão aflitas ficarem mais tranquilas. Efetivamente, existem doenças genéticas. Eu vou dar aqui três exemplos. Uma delas, por exemplo, chama-se anemia falciforme. Portanto, o vaso produz sangue e os glóbulos vermelhos, anemia falciforme, não têm um formato redondo, têm um formato tipo de meia-lua ou de foice, quer dizer que a forma falciforme, quer dizer que a forma é falsa. Não é uma forma perfeita e completa como devia ser. Portanto, obviamente, esses glóbulos que têm esse formato alterado têm muito mais dificuldade em penetrar em determinadas estruturas e em transportar também oxigênio para determinadas estruturas celulares e exceder a determinadas zonas, digamos, do corpo. Pronto. Por pôr a coisa mais ou menos assim. E, por exemplo, essa anemia falciforme pode causar uma urticária. Eu, por exemplo, tenho um caso de uma pessoa que tem urticária que tem anemia falciforme, mas a urticária dela já reduziu, estamos já em tratamento há mais ou menos um ano, e a urticária dela já reduziu 70%. Não está curada. Não está curada. Uma urticária com vários componentes, mas existe este componente da doença genética ali. Existem outras doenças, como por exemplo a fibrose cística também é uma doença genética, ou a doença de Yatington também é uma doença genética. E há muitas mais. Agora, o que acontece é que a percentagem, a percentagem de pessoas que me aparecem com urticária e com doença genética comprovada, são muito baixas. O que é que isto significa? Que, apesar de haver muitas pessoas com doença genética, o grau de afetação que essas pessoas trazem, provavelmente, imaginemos, quando era avó, tinha essa doença genética de uma forma muito mais intensa e mais debilitante. A mãe poderia ter menos já. E agora, o neto, imaginemos, ou a neta, ainda tem menos. Ou, até podem ter mais, mas o que eu quero dizer é que é raro, muito raro, que apareçam pessoas com doenças genéticas cuja sequela seja urticária. Portanto, há outro tipo de sintomas, outro tipo de sequelas, mas a ponto de terem urticária isso é muito raro. Então, essa justificação é uma justificação que sofre para assustar as pessoas, e embora exista, a percentagem é muito pequena. E não está de acordo com a quantidade, a imensa quantidade de pessoas que me aparecem a dizer que têm urticária genética. Como eu já expliquei, não é o termo correto. Agora, eu vou explicar é o que é que, alguma outra coisa, parece genética, mas não é. E eu chamo a isso genética social. Ora, o que é que é? Pessoas que me dizem que têm urticária genética, e eu começo a fazer as minhas perguntas que faço normalmente nos atendimentos. Com quem morava quando era criança, ou quando era adolescente? Morava com os pais. E como é que funcionavam as coisas em casa? Mal. Mal, porquê? Porque o pai era agressivo. Era agressivo porquê? Porque bebia. Porquê que achas que ele bebia? Ele bebia porque ele trabalhava nas minas, trabalhava muitas horas, e era muito mal pago, ganhava muito pouco dinheiro, então isso estressava muito, dava-lhe muitas preocupações de dinheiro, e ele bebia. E depois chegava à casa e batia na minha mãe. Pronto. Já temos aqui um problema grave. Também o meu pai teve uma educação também muito dura. Muito dura. Porquê? O que é que isso quer dizer? O meu avô também lhe batia. Ai sim, e o teu avô em que é que trabalhava? Também trabalhava nas minas. E também bebia. Bebia. Ele era mineiro e também bebia. E também batia na tua avó? Também. A minha mãe diz que ele também batia na minha avó. E também o teu bisavô? Também era igual. Ele também trabalhava nas minas, também bebia, também batia na minha avó. Eram homens muito machistas. Ou seja, estamos a falar de uma família em que as pessoas eram vítimas de desigualdade social há muitas gerações. Os homens eram explorados em termos de trabalho. Como escape para isso, bebiam demais. E depois eram agressivos com as mulheres em casa. As mulheres apanhavam pancada. E os filhos todos foram criados a assistir a isto. Portanto, venham a descobrir que a mãe já tinha urticária e que a avó também já tinha urticária. Já estão a ver onde é que está o problema genético, não é? Ou seja, pensam que é um problema genético, mas não é. É, mas é uma questão de que já há hábitos maus e hábitos perigosos, problemas sociais, desigualdades, desequilíbrios emocionais. Maus hábitos, más educações, muitas vezes, já vêm de há muitas gerações. E é isso que faz com que várias pessoas da mesma família sofram de urticária. Isso cria muitas vezes a ilusão de que é por uma questão genética. Não é nada. São maus hábitos e maus funcionamentos familiares que já vêm de há muitas gerações. Se é culpa das pessoas ou não é, isso já é outro assunto. Se calhar são todos vítimas de desigualdade. Se calhar são todos explorados pelos patrões. Se calhar os pais ganhavam todos muito mal porque os patrões eram multimilionários e os exploravam. Isso já é outro assunto. Mas a verdade é essa. Então, não confundam uma coisa com a outra. É muito raro que uma urticária se manifeste devido ao elevado grau de severidade de uma doença genética. Embora não seja impossível acontecer. Como eu disse, eu tenho um caso neste momento. Entre muitos só tenho um. Mas acho que já consegui explicar-vos e já conseguiram entender a confusão que muitas vezes reina. E, portanto, as vossas urticárias podem sim ser curadas. O que talvez tenha é que se desfazer de maus hábitos e implementar nas vossas casas e nas vossas famílias e na vossa vida maus hábitos que já vêm desde há muitas gerações na família. E que fez com que todas essas pessoas da família, antepassados, também já sofressem dos mesmos desequilíbrios emocionais que, consequentemente, desequilibraram os órgãos internos e criaram uma urticária. Amigos, acho que fui bastante claro. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui no Instagram que eu respondo às perguntas. Está bem? Beijinhos. Fiquem bem.